Bom dia gente linda, gente querida do canal, é cedinho, como eu falei pra vocês, eu ia gravar um videozinho, o Alisson está dormindo, não vou acordar ele, vou deixar ele descansar, aí eu falei pra vocês, ah gente, não esqueça de deixar o joinha, de ativar os sininhos para notificações, de assistir nossos vídeos e as propagandas até o finalzinho, para a gente poder ser monetizada, tá gente? E também para o YouTube poder estar avisando vocês, fazendo as notificações, eu tirei alguma coisinha que estava dentro do carro, só para dar uma visão, porque o carro estava bem entulhado, a gente tinha enchido com tudo, tem até umas coisas que eu já coloquei lá dentro de casa, ele estava bem entulhado aqui com as coisas, então eu tirei só para dar uma visão, mas vou deixar isso permanecer aqui, porque como vocês sabem, a gente vai mudar para a casinha ali de trás, ah, eu esqueci de pegar a chave do portão, né, cadê? Deixa eu ver, eu esqueci de pegar a chave, como eu falei para vocês, eu vou gravar ali a rua ali, para onde a gente vai, tá gente? Então, eu vou virar a câmera para gravar para frente, eu vou lá, abro o portão, eu estou com bastante dor no peito, bastante dor no coração, acho que foi aborrecimento, nervosismo, preocupação de ontem, de ontem não, desse dia todo, né? E estou com a cabeça meia zonza e com bastante dor no peito, tá? Dor mesmo, dor no coração mesmo, sabe? Mas é isso, tá? Deixa, deixa eu ver se tem correspondência primeiro, os gatinhos ficam fazendo cocô aqui no quintal, aí ele só tem que levantar e tirar, não tem correspondência nenhuma, aqui, ó, cocôzinho aqui, cocôzinho ali, ó, é engraçado que gato faz cocô no quintal e enterra, né? Os daqui não, os daqui faz cocô aqui no quintal, no cima do cimento, essa é a chave, a alessandra que é prática, tinha para esses portões, olha, conhece todas as chaves aqui, não, essa aqui não é, essa aqui faz parte daquela ali de dentro, não sei, é isso, gente, eu vou finalizar para eu poder abrir a porta aqui direito e depois eu vou virar a câmera e gravar para frente, tá? Beijo, cadê, cadê eu? Se é claridade, eu não estou me vendo direito, beijo. Bom, gente, vocês sabem, a gente mora aqui, ó, nessa rua, né? Vou ver se eu roda a câmera devagar para não ficar muito ruim rodando com ela rápido, tá vendo? A gente mora nessa rua aqui, que é a primeira rua, quem vem ali da igreja, né? Da igreja católica, que fica ali na via que leva direto para a praia, né? E leva no centro desse bairrozinho aqui. Como vocês sabem, aqui é uma área de condomínio, né? Então, só tem casa, não tem comércio nesse lado aqui, né? Tá vendo? A torre fica aqui, que a gente fala. A torre fica bem aqui. Bom, essa é a nossa rua, né? Como eu estou falando para vocês. Tá vendo? A igreja... A igreja católica fica ali, ó. Aquela casa azul e branca, bem lá na esquina lá, aquele muro azul e branco. É a igreja. Aí, a nossa rua, como vocês sabem, é essa, né? A casa que a gente estava morando. Aí, tá vendo ali escrito, ó, Colina dos Frambuartes. É ali que a gente vai morar, tá? A gente vai passar pelo portal do condomínio. Tá? É ruim que está aparecendo a minha sombra lá na... O pessoal está pegando atrás de mim. Ele está pegando a minha sombra aí na rua. Bom dia. Tá vendo, gente? Aqui, ó. O portal do condomínio, né? Tá vendo? Aqui direto também, sai lá na rua principal, tá vendo? Lá onde vai aquele carro, lá na frente é a rua principal lá. É a rua também que leva direto a Búzios, tá, gente? Leva ao centro de Cabo Frio, ao contrário. E... Pra cima leva pra Búzios também, tá? Aqui, ó. Portal, né? Ó, tem uns cavalos aqui. Tá vendo o gramado que eu falei pra vocês? Tá? Aí eu vou contar a casa, eu não sei qual é direito, tá, gente? Tá vendo? É aqui, ó. De frente a esse gramado todo aqui. Então, deixa eu contar a conta. Quais são essas casas? Uma, duas. Eu acho que é aquela ali. Uma, duas. Três. Uma, duas. Três. Eu acho que é essa casa aqui da descosta pra que eu moro. Essa aqui, ó. Mas eu acho que a casa é essa aqui. Deixa eu ver se é. Eu acho que é essa aqui, gente. Acho que é aqui que a gente vai morar, tá vendo? Eu acho que é aquilo. Tá. Tá precisando cuidar do quintal, cuidar das coisas, mas acho que é aqui, senão tem certeza. Não tem certeza se é essa ou se é essa aqui, tá? Ó, bem aqui de frente, tá? Pelo que eu contei, são quatro casas. É que não dá pra me ver daqui qual é a minha lá atrás. Deixa eu ver. É, eu acho que é essa aqui mesmo. É, eu acho que é essa aqui mesmo. Tá vendo? Fica bem aqui de frente. Exatamente de frente, onde eu levei o tombo. Mas é isso, tá vendo? Aí ali o portal. Acho que a casa tá precisando de uns cuidados. Sabe? De uma capinha, né? Sabe? De um... Tá precisando mesmo de uns cuidadosinho. Essa aqui... É, acho que é essa aqui mesmo. Não, não é essa aqui não. Acho que é aquela ali. Acho que é essa aqui da descosta pra mim. Não. A que dá descosta pra minha casa é uma casa alta. Deixa eu ver. Ah, eu acho que é essa casa aqui, gente. Acho que aquela dali da descosta pra mim. Eu acho que é essa aqui, ó. Acho que não é a de lá, não. Acho que é essa aqui. Acho que é essa casa aqui. Tá vendo? Ah, seja qual for, sabe? Seja qual for. A gente vai vir, vai pagar aluguel, né? Pra cá. Aí eu vou esperar eu... Acabar de tirar minha habilitação. Aí a gente vai ver. Porque o aluguel vai ser um pouco mais caro do que lá. Então, com certeza a gente... Com certeza a gente vai ficar apertado, né? Mas... A gente vai ganhar tempo. Entendeu? Pra poder acabar de resolver as coisas aqui. E vamos ver como essas coisas se encaixam, né? Tá vendo? Então é aqui que a gente vai morar. Vou finalizar o vídeo, né? E obrigado pelo carinho, pelo apoio de vocês. Um beijo no coração de cada um de vocês. E... Obrigado por vocês estarem com a gente. Deixa o likezinho, deixa o joinha pra mim, pra Alessandra, tá bom? E vamos seguindo aí, tá? Vamos ver como que as coisas... Vai caminhando, né? Deus tá na direção. Deus tá tomando conta. Deus tá cuidando de cada um de nós. Eu tô muito, muito, muito feliz, porque... A gente tá com solução do problema. A gente tava com um problema seríssimo ontem. Então a gente já tem solução pra esses problemas. Grande beijo. Aqui tem uns cavalinhos. Tudo com meragraminha aqui, ó. Né? Aí. Vou finalizar com eles. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto